Fala tu que eu tô cansado Felipe é original, tá ligado? Se liga aí malvada no que agora eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar JS no comando, vai mandar pra todas elas Ritmo contagiante, vai entrar na mente delas Ritmo contagiante, vai entrar na mente delas Manda pra safadinhas Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu Levanto levadas que você nunca ouviu É o maluíu Vibe, beleza, na vibe do que eu vi o creio Doutor mozão que te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer Seja no lins ou no ppg, pode começar Desce, 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 desce Doutor mozão que te faz mexer, encher, encher, encher Pode começar, desce, 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 desce Doutor mozão que te faz mexer, encher, encher, encher Eu tô acasado Se liga aí malvada no que agora eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar J.S. no comando vai mandar pra todas elas Ritmo contagiante vai entrar na mente delas Ritmo contagiante vai entrar na mente delas Manda pra safadinhas Evoluiu Ritmo agressivo, 150 fluiu Levanto levadas que você nunca ouviu Evoluiu Pode começar, desce, 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 desce Doutor mozão que te faz mexer, encher, encher, encher Eu tô acasado Se liga aí malvada no que agora eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar Manda pra safadinhas Divo sério, divo sério, deva, deva, deva Oh, 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 oh Eu tô copil Divo sério, divo sério Divo sério, divo sério Divo sério, divo sério